Olá, meu nome é André Novaes Oliveira, sou diretor do Corpo Quintal e acabou de ser selecionado para Quintena dos Realizadores em Cane. E é o segundo filme da produtora que é selecionado para lá. O primeiro foi um pouco mais de um mês. É o segundo filme que eu faço com os meus pais, como o novel que eu fiz com ele. Tem uma pegada, digamos assim, questão a ver com o cotidiano, só que é um curto que vai para outra proposta, bem diferente da questão, até com um realizo fantástico e tal. A ciência escarafanchou o corpo humano do programa. O homem tem 639 músculos distribuídos dos pés à cabeça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma